Salve, salve rapaziadinha, aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. Tô com o Pablinho, unhas, eu tô falando bem baixo, porque olha onde é que a gente tá. Na casa da Nanda. Vocês sabem o que a Nanda é, né? Tipo, ela é a melhor amiga do Garcia e do povo. Tipo, você é esse povinho do problema, tá ligado? Ou seja, a nossa missão hoje aqui é descobrir as merdas que eles fazem. Eu digo os problemas deles, exatamente, tem muita, mas você sabe de alguma? Não. Você sabe de alguma? Eu descobri, fica puto com nós. Eu vou tá com a câmera aqui, eu vou deixar a câmera assim, ó, bem camuflada, tá de boa. Vocês tão vendo? Não. Parece que eu tô com o celular, tipo, normal, né? E ninguém vai olhar. Tá, tipo, bem de boa. Então é o negócio seguinte, a gente vai chegar lá. Ih, eu tenho visão. Pode baixar, falou. É, parece que eu achei urgente. Então vamos passar aqui, então. Deixa eu... Oxi, o adulto ali, mano. Que porra? O adulto. E aí, bom, filho? Bom. Bom demais? E aí? E aí, moço. E aí, né? E aí, mano? Boa. E aí, viado? E aí, bonzinho? Claro. E aí, pobreinho. Vai lá? Uhum. Vai, velho, tá aqui fora. Vai lá. Dá um da janela. O que é que eu quero fazer com esses caras? Segura o celular aqui. Esse cara não tem idade pra dirigir. Hã? Esse cara não tem idade, mas não tem nem idade pra dirigir, mano. No máximo uns 16 anos. Já começa o problema aí, rapaziada. Eu tô com medo de entrar nessa festa, cara. Eu tô amando demais, velho. Faço que tipo assim, imagina, sei lá, tem alguém ali, traficante, bandido, sei lá. E é mó mansãozão, né? É móga. Não, 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 não. Pô, como é que esse cara comprou esse bagulho, então, né? Bom, sim. Prazer, já, né? E aí, chefe? Bom. Bom, sim. Bem, tá bom? Rapaziada. Meu Deus, estou... Meu Deus, estou... Olha, meu Deus. O que que é o hype dos caras que estão aqui, Pablo? Tá maluco, tio. É, velho. Boa história, né? Pra caralho. Vamos lá embaixo, o pôr, mano. Caralho, mano. Vou até baixar de novo. Aí qualquer coisinha eu volto, sabe? Eu vou, tipo, investigar aqui, mais ou menos, o que que tá rolando, mano. Caralho, mano. Caralho. Eu venho aqui pra sala com os mulheres aqui. E o bagulho tá pegado. Eu vou até baixar a câmera agora que vem gente aqui, aí ninguém pode saber que eu tô gravando, né? O sorrisinho do Pablo, achou bonita, Pablo. Lembra, a gente não veio nessa festa pra ficar com mulher. A gente veio aqui pra quê? Pra descobrir merda do povo. A gente tem uma missão. Foca. Não desfoca. Toma no pirulito. Tinha os pirulitos e a gente assaltou. Mas, ó, foca na missão, tá? Sem distração. Você também, punhas. O negócio é o seguinte. Agora a gente vai ver quem é que tá aqui. Vamos de grupinho em grupinho, conversando, e bora. E aí, gente, tudo bem? Oi, Flanete. E aí? Opa. Vamos, caralho. Vem. Vem, vem. Oi. Tudo bem? Ah, alguém me chamou a gente. Quem? Eita, só pra fumar esse aqui, pelo amor de Deus. Ah, tchau. Ah, meu nome me chamou. Né? Ah, não, não me chamou. Tá, cara. Ah? Ah, tá. Tá, tá. Valeu, gente. Tchau. Vamos lá fora pegar um lá. Vamos lá. Fazer o que? Vamos lá? Ah. Parça, mano, o que que a minha ex tá fazendo aqui, velho? Mano, eu já vi que isso vai dar problema. Mano, eu tô quase indo embora, parça. Mano, a minha ex tá aqui. Pra quem não sabe, esse é meio do problema, entre aspas. A família dela é toda complicada. Eles viram que ela tava com pito na mão já. Você viram, mano? Sopraram fumaça na minha cara. O povo aí já tá provocando, mano. Nossa. Quase que eu virei em somar. Mãe de jab, assim, de esquerda. Só que eu lembrei, mano. Tô gravando. Vou evitar. Se a gente arruma uma briga ali, aí ferrou. Mano, eu tenho muita gente lá. Quase que a gente tá em três. Tem muita gente. Tá bom. Dois e meio. Por conta do punhos. Tô zoando. Vai. Mostra os Muay Thai, punhos. Mostra a voadora, pai. Mostra a voadora. Não, a gente vindo pra cá, o punho assim. Vamos brigar. Vamos brigar. Vamos brigar. Todo mundo que já fez alguma merda tá aqui nessa festa. Eu já tô sentindo isso. Vai também, mano. Mas, ó, vamos voltar lá pra dentro. E, cara, eu tenho que descobrir alguma coisa. Mano, eu nem vim nessa festa aqui pra curtir. Eu vim aqui pra descobrir alguma coisa. Eu vim aqui, eu vou descobrir. Oi, gente. Oi. Acabou que eu vim. Eu nem vim. E é isso, né? Sorriso bobo. Sorriso bobo, hein? Tá bom, homem. Bom? Vem, mano. Vem, né? Vem, beleza? Ô, ele tá de boa, né, velho? Que passada, tá? Não, relaxa. Eu tô bem de boa. Demora aí, então. Fechou? Oi, gente. Oi, Ana. Oi, Ana. Olá? O que você quer fazer? Vem, mano. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Eu tô gravando. O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui. Ah, então... O quê, então? Pelo amor de Deus, você vai aparecer nessa festa aqui lotada de problema? Ué, eu tava na casa de umas amigas minhas e daí elas falaram que ia vir pra cá e eu vim junto. Ah, então simplesmente você tava na casa de umas amigas suas e elas falaram que eu vim pra uma festa. E você falou, ah, eu vou também, sem ser convidada. Isso. Por quê? É fácil, assim, então? É. Deus, meu amor de Deus, né? Você sabe que aqui só tem, tipo, gente do problema, que dá problema. Você sabe essas coisas? Nossa. Mas por que você vem sabendo disso? Eu vim pra tentar descobrir alguma coisa de alguém, alguma coisa, entendeu? Uma coisa de errada que eles fazem ou qualquer coisa que eles estão tramando. Bom, eu tava lá fora agora há pouco, né? Onde a gente tá lá na sala. E daí os meninos estão falando que ia ter alguma coisa que ia valer bastante dinheiro. Peraí, então vai ter alguma coisa valendo dinheiro? Aham, e tipo, não é pouco, é bastante. Caraca, é tipo, papo de mil reais, dois mil? Eu acho que até mais. O quê? Esses moleques nem tem grana pra isso. Não sei como eles arranjaram, então, mas vai ter alguma coisa. Tá, mas obrigado por contar, eu vou tentar descobrir. Tá, beijo. Você deu um beijo aqui perto do olho, pelo amor de Deus, né? Gente, a Maria Paula tá ali começando com o Pires. Vou até vir aqui pro canto pra ninguém se enfeitar. Mas o som deve tá pocando, a qualidade do vídeo deve tá horrível. Eu já peço até desculpas. Mas eu não tô gravando, tipo, com calma essas coisas, porque foi um vídeo de última hora também. Eu ia falar, mano, eu vou descobrir alguma coisa. Estou muito estranho, olha ali. Vou lá tirar alguma satisfacência. E aí, gente, tudo bem? Você tá tudo bem? Tudo bem. É, você sabe que tá muito bem, né? Panheta? É. Como assim, punheta? Estou montando ele numa festa com papapos na casa. Gosto bem. Ô, Pires, vocês seguram sua bola aí, não fala nada de mal no punheta, que eu vim pra festa e eu não quero arrumar brilho. Fechou? Segura a bola. Tá, mas você tá bem, né? Tá assim. Ué. Vixe, tio, tô maluco. Tchau, viu? Um beijo. Ah, é foda. Mas você quer saber tanto de punheta, hein? Só danadinha. Ah, porque deve ser precedente. Porque depois você me comeu desde velho. É. Mas sei lá, depois tudo pulou, é foda, né? Ah, às vezes é saudade, né? Tá, eu vou embora aqui, que eu não quero briga com ninguém, ficha. Ah, olha no início. Olha o punheta ali descendo. Bem ali, tá vendo? Esse sorrisinho. Ah, Maria Paula, você não engana ninguém, não, viu? Você não engana ninguém, Maria Paula. Mas eu fui, então. Safada. É, deu pra ver que a Maria Paula ficou um pouco sentida com punheta, né? Mas sei lá. Vamos ver o que ninguém descobriu ainda. Bem, rapaziada, tem um pouco conversando lá fora. Eu vou tentar descobrir alguma informação. Não sei. Minha última tentativa, já tô ficando cansada já. E aí, gente, beleza? Claro. O que que vocês estavam falando aí? Que vocês estavam cochichando aí embaixo? Hoje você não ficou sabendo do racha que vai ter? Como assim racha, mano? Ô, ô, calma aí. Precisa bater no moleque, não. Não é o bagulho não, cara. Calma, calma, calma. Tá cansado. Mas como assim racha? Racha de carro? É. Não precisa ver, mano. Vai ter um racha de carro aqui em Londrina? Só que não fala que foi a gente que falou. Não, relaxa. Mas vai valer dinheiro, alguma coisa? Vai fazer cinco mil, cara. Cinco mil reais? Cinco mil. Que ideia. Tá maluco, velho. Mas passa. Não sai daqui, não? Ideia de homem. Não, morreu assim, mano. Ninguém vai ficar saindo. Valeu, moleque. Fechou? É isso aí. Meu Deus, velho. O povo já tá doidão. Acho que eu vou vazar, rapaziada. Falou. Meu Deus, vou até correr pra cá. Nossa senhora, eu tô até correndo porque tem muita gente ali. Vou esconder a traita caçamba aqui. Mano, vai ter um racha em Londrina. E racha é ilegal. Eu vou tentar descobrir alguma coisa sobre esse racha. Eu sabia que esses moleques dessa festa estavam envolvidos em alguma coisa. Pera aí, tá dando um carro. Ah, não, tá de boa. Não é ninguém da festa. Mas, cara, eu juro que eu vou tentar descobrir onde é que vai ser esse racha e descobrir quem tá envolvido. Mas eu acho que eu vou acabar o vídeo aqui e vou vazar daqui. Vou chamar os moleques vazar porque eu não quero ficar aqui, não. Vai que dá rombel. Deixa muito like se inscreve no canal. Beijão. Beijão. Tchau.